Diz o que você quer. Eu vim contar pro senhor que eu fiz tudo como o senhor pediu, sabe? Eu estraguei a partida de queijo inteira do seu Petrúquio, enchi de sar e o freguês devolveu tudo, sabe? Mas o mais bom, o mais bom é que ele jogou toda a culpa na dona Catarina. As suas palavras soam como serenata aos meus ouvidos. Repete, você estragou toda a partida de queijos. Oi. Você vai continuar fazendo, não vai? Vou, vou. Eu já botei sar em outra partida e vou continuar botando, sabe? O senhor Petrúquio não tem muito dinheiro, não. É só acabar com umas partidas e ele fica sem reserva, sabe? Eu me diga uma coisa, jovem. A dona Catarina não põe nenhum dinheiro. Muito estranho, mas não. Põe não. Ela, pra comprar três vacas, ela teve que vender o carro, sabe? Também não sei pra que ter carro, porque quando ela dirigia, ela quase que saia matando os porcos, as galinhas, as vacas. Sim, sim, sim. Nós tínhamos que correr tudo, sabe? Sim, sem dúvida. Foi muito bom que acontecesse este roubo da pólice. Então ela ficou sem dinheiro, porque ela sem dinheiro, o Petrúquio também fica sem dinheiro. E seria muito difícil eu conseguir tirar todo o dinheiro do Petrúquio. Cara, mas do jeito que o senhor tá falando, até parece que foi o senhor que pegou pra fazer desfeita pro seu Petrúquio. Olha que jovem, respeito comigo, hein? Mais respeito. Veja como fala comigo. Eu não preciso pegar o que é dos outros. Cara, conheço o senhor. Pouco. Por vingança o senhor pegava. Não pegava? Ai, minha mãe, você aqui conversando com o pai? Então, Vina, abra a porta, por favor. Pum, 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 aqui. Lá tá pum, 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 pum. Como vai? Muito bom. Ah, Catarina, que surpresa. Feliz ano novo pra você. Já que você não participou da festa de passageão na casa do seu pai, não é? Cornelius, você sabe muito bem que eu não pretendo ficar frequentando a casa de papai depois que ele se casou com aquela serigaita. Mas felicidades para você também. Obrigado. Você está cuidando da gata? É, a pompom, ela só come na minha mão. Olha que pratinho dela, só come na minha mão. Mas ela não é a gata da dona Josefa? É, eu posso fazer, você pegou a minha, né? Mas o pior é essa... Olha o jeito que eu tenho, eu pego na gata e começo, né? Começo com esse maldito espirro, espirrando, né? Ai, corra. Um dia você vai para o céu, Cornelio. Se fosse comigo, já havia dado um jeito nessa gata. Catarina, você não se incomode, né? De eu ficar aqui nessa posição, né? A divina está lá em cima. Para variar, cansada, doente, né? Mas você pode subir, você é de casa. Vem cá, você veio aqui para conversar com a minha divina, não foi? Hum, eu falarei com ela em seguida. Eu vim porque eu tenho um assunto muito importante para resolver com o Heitor. Heitor? Quer falar com o Heitor? Quero. E não me pergunte nada, Cornelio, por favor. São coisas particulares. Não, 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 não. Precisa se levantar. Eu sei perfeitamente onde é o quarto. Logo depois do seu, não é? Mas, Catarina, não fica bem para uma moça, uma mulher, uma senhora subir, entrar no quarto, os homens sozinhos? Se você não comentar com ninguém, ninguém saberá. Ah, deve ficar quieto. E depois eu nunca me incomodei com convenções. Com licença. Heitor? O que será que ela quer falar com o Heitor? Entre, mamãe. Eu já me arrumei. Boa tarde, Heitor. Catarina? Eu acho que você se enganou de quarto. Eu não me enganei. Eu vim porque eu quero falar com você. E você vai me responder. Tim-tim por tim-tim. Responder o quê? O que você sabe sobre o roubo da minha herança, Heitor? Eu estou com a impressão de que você sabe mais do que parece. Vamos, diga, Heitor. Ou eu devo chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. A egentuda é boa. Ele já se empenou de resto. Eu vou mostrar agora. Eu vou conseguir fazer o convício.